Deixem um gostei aí no vídeo para ajudar na divulgação e também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda E ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali para receber todas as notificações de vídeos e lives do canal Então pelo computador clique em inscrever-se e do lado tem a engrenagem, depois enviar para mim todas as notificações e salvar, valeu! É isso aqui né, a caminhada, vamos lá então Uou, vamos lá para The Jordan, a jornada ou a caminhada, vou calar a boca para ver essa porra aí E 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 aí Tá, eu tenho que controlar Eu controlo Escolhe aí Controlo a equipe ou controlo o Hunter Comentem aí A equipe ou o Hunter Eu quero ver o que vocês querem assistir Porque eu não tô aqui só pra eu jogar Eu quero jogar pra mostrar pra vocês Quero ver o que vocês querem assistir Então comentem aí A equipe ou o Hunter O que vocês querem que eu controle O time todo ou só o Hunter A equipe ou o Hunter O Hunter, a equipe Hunter, Hunter, Hunter A equipe, Hunter, Hunter A equipe foi só dois Tá, vamos pro Hunter então A maioria tá votando o Hunter Vamos pro Hunter então, gurizada Leicester City O primeiro lugar Que gráfico aí Pô Vamos que vamos Vamos para la partida La pelota Hi there everybody Martin Tyler With you Alan Smith Alongside me And we're at home Of Chelsea today Stamford Bridge Can't wait for this one It's a full house And two excellent teams On view Now again Manchester United With this great tradition Going back to the Busby Babes From the 1950s They love young players And they've got Gareth Walker Getting a Premier League start And Alex Hunter on the bench Tá, agora não tem legenda Essa porra Messi e o Neymar Cara, não sei se tem Barcelona Vou ver se vai ter Barcelona ali depois Mas acho que não tem Barcelona Manchester United Agora Só o ataque Oh, que bom Momento Gareth Walker No seu debut de Premier League Mas que fim Ele nunca esquecerá Esse momento Bem, não o começo Na primeira meia Da primeira meia Da sessão Que a Chelsea Estava procurando Eles concederam O seu primeiro gol Nesta nova sessão E eles não respondem Estão procurando Um equilibrador E é o Chelsea Equilibrador Bem tomado E bem desigual Eu acho A nova face do FIFA Comparar Ah, eu vou Depois fazer uma comparação Das faces do PES do FIFA Pode deixar aí Tamo junto Tamo junto Que, meu Deus do céu Vai ter muito vídeo Nesse canal Nesse canal Não No canal No Tag Games Ae, vamos pro aquecimento Aquece, Hunter Vamos que vamos E, gurizada Se inscreva no canal Que tá na descrição Quem não conhece ainda Que esse canal Aqui não é o principal Esse é meu canal De vlog O principal Tá na descrição Não é o mais Amor do ambiente Em que você Faça a sua primeira Aparecida Ele vai ter que lidar Com isso Ele precisa Um bom Tampamento de Big Max E vamos que vamos O Mr. quer que vá Para cima da linha defensiva deles Beleza Vamos para cima da linha defensiva Você está pronto, mano? Metam-me em campo Ai, nossa, velho O cara é safadão, hein, mano Meter ele no campo Só mais um jogo É de louco Só Ai, 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 aqui Tranquilo Só mais um jogo Só mais um jogo Não, é, Serbantra Dê-me a chance, Hunter Vamos que vamos Meter o cara no campo Meteu o cara no campo Não, né, velho Pô, tá louco Olha aí, velho Olha o gráfico do O negócio é bom, hein, velho Dar os resultados Jogo apoio Cara, se eu fizer gol Deus o livre, mano Deus o livre Acho que eu não vou fazer não Porque eu sou ruim pra caralho Mas vamos ver Tá, beleza Toca aí, velho Toca pra mim, cara Toca pra mim que eu sei das coisas, mano Toca aí pra mim Deus o livre Toca pro Hunter de novo Toca pro cara aqui, mano Eu que sei das coisas Toca pra mim, caralho Isso aí, vamos, Hunter Vamos, Hunter Lancei Não correu por quê, meu amigo Não correu por quê, meu amigo Toca aqui Boa Boa pro Hunter Vai, bate, desgraçado Ah, mas está pro gol James Hunter Salve aí, SM Gameplays Estamos juntos Vamos, meu time Vamos, meu time Vamos, que eu estou controlando Só um aqui Isso aí, caralho Vamos, toca aqui pra mim, caramba Toca pra minha pessoa Boa Vamos, Hunter Lançou Meu Deus Que enfiado de bola Era só fazer, cara São Gameplays Salve Aí, pra eu 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 chutar Para eu Chutar Para eu Toca aqui pra mim Caramba Nossa, dei um corte Muito louco E Faltou ali Faltou ali agora, hein? Meu Deus, hein? Olha que agora vai sair um gol de falta, hein? E aí, cartãozinho amarelo, mano? Ai, cara, toca pra mim, toca pra mim que eu chuto, velho. Ó, mas que fominha, hein, ó, Runei? Ô, viajou, cara. Deixou o cara triste ali, mano. Vamos pegar essa bola. Toca pra mim, cara. Deixa eu fazer um gol, velho. Meu Deus, se eu faço um gol aqui, Deus o livre se eu faço um gol. Cara, eu não sei marcar, velho. Eu tô muito bolado com isso, eu não sei marcar. Toca, toca a bola. Toca pra mim, meu Deus. Só toca pra mim. Só toca aqui, cara. Ah, mas que maldição, velho. Não sei marcar, velho. Eu vou pedir ajuda pros universitários, mano. Ô, Isabel, quem sabe jogar FIFA aí? Me diz como é que marca isso aqui, velho. É muito difícil, velho. Vai terminar o jogo, empatado. Não, nós vamos tomar gol, né, cara? Tá empatado, deixou eu decidir o jogo. Pede a bola com o A. Ou o X. Ah, é no X que pede a bola. Eu tava perto da R2, velho. Obrigado aí, Rayão Vicente. Não, não, não. Tira a bola, tira a bola. Não, 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 não. Goleiro! Boa, goleiro! Deus o livre, hein. Deus o livre. Vou tirar a bola daí, rapaz. Tira a bola daí, rapaz. E já toca pra mim, rapaz. Toca pra mim, toca pra mim. Deus o livre. Agora vai bombar. Agora vai bombar. Deus o livre. Mas Deus o livre. Ah, ali, pedi a bola, pedi a bola, agora eu vi Agora eu vi, agora eu vi vantagem Vamos entrar, vamos fazer o gol Oh, defendeu o goleiro Cara, eu gostei de jogar pra caralho Isso aqui, mano Eu gostei de jogar, eu gostei Nossa, velho, eu gostei demais disso aqui, velho Vamos pedir a bola, hein Cobrou pra mim, pra mim, hein Pra mim, caralho Gol, gol, caralho Meu Deus do céu, que golaço, mano Golaço, com contra Mas tamo lá Vamos ganhar, cara, o importante Olha que legal, cara, tem até o sistema Olha que maneiro Isso, velho Vai vendo que no peste tem isso Boa, boa, Hunter Vamos que agora é com nós Vamos que é com nós o negócio Vamos que é com nós Vamos, Hunter Vamos, Hunter Hunter Oh, chutou prensado Toca, toca Boa, meu zagueiro Um goleiro, sei lá o que tu é Vamos lá Vamos, Hunter Boa, boa Toca pra mim, caralho Ah, vamos Boa, Hunter Boa, Hunter Boa, Hunter Olha isso, cara É uma jogada ensaiada Meu Deus do céu Pro Hunter Ah Errou, 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 errou Vamos, 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 vamos Ah, seria interessante eu fazer gol, né Ah, cara, eu quero jogar depois mais amistosos Porque eu não tô sabendo o que é isso aqui, velho Cara, deixa eu configurar Ah, depois eu configuro Depois eu vou configurar uma formação Um negócio direitinho pra mim conseguir marcar, velho Ai, Hunter Não caga no patê, velho Pelo amor de Deus, velho Toca aqui, velho Toca aqui Toca pro Hunter Toca pro Hunter Mas tu não sabe nem tocar na bola, infeliz Mas nem tocar na bola, tu sabe Vamos, caramba Acabou o jogo Ganhou uma partida Com o Hunter em campo Hunter decidiu a partida Só que não Não, velho, não bica assim, mano Que não tocou pra mim, cara Cara, eu mudei os controles Não deve ser no R1 pra gente estar colocado Ah, Hunter Passou, passou, passou Caralho, mano Acaba essa partida Eu tô recebendo nota 6,5 agora Ah, fica parecendo em tempo real A nota ali Gostei disso Vamos Pro Hunter, a bola Vamos, Hunter Boa Ah, mas que diacho Ah, que diacho Jambi em 97 Gamer Cara, tá bom pra caramba esse jogo Vamos Vamos, Hunter Vamos, Hunter Chuta, Hunter Chuta, faz o teu Se consagra, Hunter Se consagra Ah, terminou o jogo, velho Só porque ele ia passar Ia fazer um golaço, mano Ah, tá bom, cara Primeira partida aí Deus o livre Participei aí da vitória Tamo bem, tamo bem Pode te ganhar, né O resto é resto Olha, acabou aí, será? Ah Ah Não correu Propriamente como tinha nos sonhados Um momento especial Seriamente nem estava a pensar nisso Não, vou Um momento especial Que foda, mano A equipe fez um bom jogo coletivo No futebol Vitória Pode sempre Sorrir com a equipe Comigo em campo A equipe tem sempre Hipótese de ganhar Vou botar isso aqui Porque eu sou barrento mesmo Bem Sempre que entro em campo Dou a minha equipe A hipótese de ganhar Ah, Deus o livre Tô muito com o chão rolando Tem sido sempre assim Desde o chuvão Ah, Deus o livre Essa noite não foi diferente Se achou pouco, hein Estou feliz por o Mr. Tame Ter percebido o que posso fazer Prazer Oh, cara O cara é Deus o livre Tranquilo, Fabiano Sem problemas, mano Daqui a pouco tem live De proibido no Jô Soccer Cara, eu gostei desse fife aí Gostei mesmo, hein Gostei mesmo, hein Cadê a legenda, senhor Eu nunca esperava Nesse jeito Sim Um gol por Alex Hunter No seu debut Você está na Liga Agora Você tem que apoiar o jogo Você precisa representação Você me chama Wow Olha isso Por favor Não se torne muito Carrega Certamente vai ter série No canal aí Desse modo, cara Gostei demais Salve, Maxwell Araújo Você vai ter a sua oportunidade, Hunter Só me sai daqui Eu não vou deixar o jogo Nilsson Costa Muito maneiro, isso, mano De acordo com sua resposta Acho que aparece a aprovação Dos torcedores técnicos Realmente Eu não vou deixar o jogo PS4, logo, Craft Com certeza Cara, o PS4 Eu vou fazer uma coisa diferente Depois Vou fazer o treinamento Vou jogar o treinamento Em live aí com vocês E depois Eu vou jogar Acho que o MyClub Se vocês quiserem Sim, Fabiano Tu pode escolher o que fala Na entrevista Salve, Brian Kings Sejam bem-vindos aí The Journey E não se esqueçam De passar na loja aí Da Game On Digital Que vai estar na descrição Com ótimos preços O PES 2017 Vocês não adquiriram ainda Podem usar o cupom do desconto Que é no tag PES 2017 Vai estar na descrição aí O cupom E também o link da loja É só vocês aí Passarem lá no site Colocar o cupom E comprar na pré-venda E podem usar esse cupom também Qualquer outro jogo da loja